Olá pessoal, eu estarei mostrando agora Como gravar a imagem do Ubuntu 1510 usando o Nero passo a passo Ou seja, essa imagem do Ubuntu 1510 já foi mostrada como ser baixada através da internet Num vídeo aula que já foi postada Então agora, nesse caso, eu estarei mostrando como gravar essa imagem que foi baixada Eu estarei aqui abrindo minha área de trabalho E estarei buscando a minha aplicação do Nero Clicando com o botão esquerdo em Iniciar E aqui, mais uma vez, com o botão esquerdo em Nero E aqui, ele já está definido para DVD Lembrando que aqui embaixo existe uma barra de menu Ou seja, uma listagem de opções E aqui encontra-se um íconezinho que tem duas mídias Nesse caso aqui, pessoal, eu vou dar um clique com a esquerda De modo que ela fique estática, ou seja, fixada aqui E a intenção, pessoal, é chegar até aqui embaixo e gravar imagem em disco Nesse momento, eu estarei colocando uma mídia em branco Ou seja, vazia no meu leitor de DVD Uma mídia de DVD, já está carregando E eu, por sua vez, agora Estarei colocando Ou melhor, definindo a seguinte opção Gravar imagem em disco Eu dando um clique com o botão esquerdo do mouse Ele vai abrir uma próxima janela Que será, no caso, o momento de redirecionar para o local da imagem Agora, nesse caso, ela ainda está detectando a presença da mídia Que eu coloquei no leitor de gravador Então, deverá estar carregando Pronto, aqui nesse caso, ela já detectou A reprodução automática do DVD vazio Ou seja, DVD em branco E agora, eu estarei mandando gravar a imagem em disco Dando um clique com a esquerda nessa opção E ele vai me direcionar aonde? Para o local aonde eu pretendo fazer a gravação da imagem Então, aqui dentro da minha pasta documentos Eu tenho essa outra pasta Onde da outra videoaula Nós concentramos dentro dessa pasta 1.15 Então, dando um clique com o botão esquerdo O clique duplo Ele vai abrir a pasta Me mostrando o conteúdo que se trata de uma imagem Do Ubuntu 1510 Para desktop com arquitetura 64 bits Da AMD64 Então, eu vou dar um clique agora com o botão esquerdo do mouse E estarei mandando abrir Ou seja, ele vai transferir a área Ou seja, para o local aonde nós vamos fazer a gravação Nesse caso aqui, número de cópias É somente uma cópia que eu pretendo Então, com o botão esquerdo do mouse Agora, eu estarei solicitando gravar Clicando aqui nessa opção Pronto, ele já começou E aqui ele me dá uma informação do processo de gravação Que foi iniciado em 8x 8x 11.080 cabate por segundo E aqui nós temos já um tempo Um tempo restante De 2 minutos Ele vai regredindo Certo? E aqui ele tem um tempo total Tá? Só que, nesse caso Pode ser mais como pode ser menos Só que os dois aqui Os dois tempos Normalmente eles costumam se igualar Mas isso é independente, tá? Isso pode ser um pouco mais Ou um pouco menos Aqui ele já ultrapassou o 10% Conforme visto E assim ele vai continuando Proceder a instalação Ou a gravação Nesse caso Essa imagem Ela já foi baixada Num vídeo aula anterior E ela mostra essa Vamos dizer assim A arquitetura A intenção Que foi baixar A arquitetura de 64 bits E agora O próximo processo E essa seria a gravação Né? Dela Da imagem Numa mídia De modo que nós possamos De fazer a instalação Do Ubuntu Passo a passo Num próximo vídeo aula Então aqui ele já chegou Aos 100% Né? E agora ele vai passar Por um outro processo Que é A finalização E ele vai dar Essa informação De modo que foi concluído Com o êxito Né? Processo É É Foi realizado Com sucesso Então está aqui Processo de gravação Completado com sucesso Me mostrou aqui Tanto a velocidade Quanto a taxa de transferência Que foi feito E aqui eu só vou estar Dando ok Pessoal E vou estar Mandando avançar De modo que eu venha Fechar aqui a aplicação Eu estarei colocando Mais uma vez Uma vez que o leitor Ele abre Depois que termina Esse processo Eu vou estar Inserindo Mais uma vez O DVD Né? A mídia De modo que nós Possamos ver Como é que ficou A disposição Dos arquivos Dentro da mídia Então aqui eu estarei Fechando E eu vou esperar A reprodução automática Dele É Ser realizada De modo que eu possa Estar abrindo Aqui E ver O conteúdo Da imagem Dentro de Do DVD Tá ok Então aqui ele passa Por um processo E pronto Ele já fez A reprodução automática Eu vou abrir No caso aqui A pasta Para exibir Os arquivos Tá ok Vou dar um clique Com o botão esquerdo E ele aqui Já me listou Tudo isso aqui Certo Então agora pessoal O que eu estarei fazendo Eu estarei fechando Essa opção Tá Essa pasta Do 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 leitor E Agora o próximo passo Será Instalar essa imagem Passo a passo A imagem do Ubuntu 1510 Passo a passo Isso será em um próximo Videoaula Então eu recomendo Que os senhores Não deixem de se inscrever No canal De modo que vocês Possam Saber Ou tomar O conhecimento De quando foi postado O próximo videoaula Espero ter ajudado Espero ter ajudado Espero que tenham gostado E até a próxima